Bem pessoal, já estou aqui na fila com as minhas bagagens. Está uma fila enorme, mas eu vou aguentar. O aeroporto normalmente fica muito cheio, mas felizmente está razoável o número de pessoas aqui. Só tenho que esperar essa fila e fazer o check-in. Bem pessoal, estou agora aqui no aeroporto já. Fiz o check-in. Agora estou aqui no restaurante. Comer alguma coisa, quase que não almocei. Tanta preocupação. Então pedi aqui uma água, uma bebida para refrescar por enquanto. Enquanto aguardo a minha comida. Está muito bom esse cocktail pessoal. A minha comida chegou. Estou aqui com um choco panado, uma saladinha, um molhinho. Os meus meninos vão comer fish and chips. O rapaz já tacou a salada. Estão aqui no suminho. e isto aqui é só a entrada, não é o prato principal. Tudo bem que no avião eles dão comida, mas até chegar a hora do voo, e depois com toda a carga que eu tenho, tem que estar bem recarregada. Então vamos agora começar a jantar agora. Chegou aqui agora a entrada, juntamente com o prato principal. Tudo isso para mim, que eu preciso. Eu vou saborear aqui este pratão, com meu coquetel, uma água sempre de lado. Enquanto isso eu espero. Daqui eu consigo controlar qual será a minha porta de embarque. Consigo controlar a hora. Bem pessoal, estamos agora indo para a sala de espera. Aqui com as minhas crianças. E esse aeroporto enorme, enorme. Esse é o Terminal 2 do Hydro, aeroporto aqui de Londres. Tudo aqui foi organizado por letras e números. Pessoal, agora estou aqui no banheiro. Vocês sabem viajar com criança, é sempre mami. Mami queria a casa de banho. Então estou aqui no banheiro. Então estou aqui no banheiro de família. Bem grande. Está aqui assim o desenho na porta. E agora vamos embora. Bem pessoal, aí está o nosso avião. É o Emirates. Estamos na fila agora para embarcar. Bem pessoal, já estamos aqui no avião. Já tomamos o nosso assento. E agora estou à espera da hora da partida. Então vou mostrar um pouco para vocês, se puder. Muita gente aqui no voo. Pensei que tivesse pouca gente, mas me surpreendeu. Bem cheio, não poderei filmar a 100%, mas tem muita gente. Bem, a gente vai agora para o Dubai. Bem pessoal, olhem aí a Euromoça. Estão a oferecer máscaras. O pessoal. A gente vai lá entregar o sininho. Vamos lá. Isso vai estar aqui. A gente vai lá. Tem que ver. Muitas minhas. Muitas minhas. A gente vai ter a compra... Deixas minhas. em termos de uma almacenação. Sejam em um bote. Esse é um espaço que está sendo usado. Em classe de economia, você pode também usar o espaço embaixo de sede em frente. Para descanso e descanso, os laptops precisam ser mudadas e estouradas corretamente. Algumas móveis ou tablets devem ser colocadas em modo de viajar. Depois da descanso, nós vamos te deixar saber quando você pode turnar o wi-fi ao mobile roame. Olha isso aí, pessoal! Onde estamos? Onde estamos? Chegou aqui o jantar dos meninos. Tem aqui o meatball, purê de batata com legumes. Acho que isso aqui é espinafre refogado. Tem até sobremesa, chocolate. Tem aqui um copinho com água, bolacha, pão. Tem aqui uns doces, uma barrinha de cereais. Tem queijo. Tem a manteiga. Se quiser acompanhar aqui com o pão ou a bolachinha. E tem o ketchup também. Chegou aqui a minha comida agora. Aqui tem três copinhos. Esses três copinhos de água. São agora 22 horas. Tem aqui uma saladinha. Aqui tem a sobremesa. Aqui tem um crackers. São as bolachinhas salgadas com queijo. Tem aqui um pano umedecido para limpar as mãos. Aqui tem manteiga. Tem aqui um pãozinho. E aqui tem a comida principal. Então vamos lá ver juntos. Vamos lá ver o que tem. Rice é arroz. Ser um arroz com frango. Acredito que é caril. E é isso pessoal. O meu jantar aqui no avião. Os meninos aí já comeram. Já estão repletos. Não querem comer mais. Enfim. Eu vou comer. Cara de cansada. Estou aqui na casa do banho. Do avião. Tudo aqui. Tudo bem pequenininho. Tudo bem pequenininho. Bem pessoal. Está sendo uma viagem bem difícil. Super cansada. Os meninos estão aqui já. A dormir. E enfim. Daqui a pouco vamos chegar no Dubai. Vou fazer aí o trânsito. E depois pegar o voo para este lugar. Então fiquem atentos aí. 2 mil anos depois. Bem pessoal. Estamos a chegar agora no Dubai. Olhem aqui a vista pessoal. Estamos a chegar agora. Vamos a aterrar. Vamos a aterrar. Vamos a aterrar. Vamos a aterrar. Vamos a aterrar agora aqui no Dubai. Gente. Vamos lá. 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 Tchau.